E bom rapaziada, quem tá falando é o Gabriel do canal GLCast. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vai ser minha segunda vez fazendo uma análise de um game. Para quem não viu, alguns meses atrás eu fiz a análise do primeiro Devil May Cry. O primeiro lá de 2002, eu acho que é por aí, 2001, 2002. E não teve uma recepção tão positiva. Muitas pessoas não assistiram porque também não tinha o tanto de público que a gente tem hoje. Então vai ser minha segunda análise trazendo dessa vez Watch Dogs Legion, uma gameplay que vocês estão vendo ao fundo. Eu mesmo gravei depois de ter zerado o jogo. Eu literalmente acabei de zerar o jogo. Se faz meia hora que eu zerei o jogo, é muita coisa. Então, para não deixar esfriar muito na minha cabeça, eu já parei aqui. Não dá nem tempo de escrever roteiro, eu só escrevo tópicos. E aqui eu já vou falar a minha opinião, nua e crua, sem limitações. E é isso, eu vou falar totalmente, vou ser totalmente sincero nessa análise. Então eu espero que vocês gostem. Eu separei em alguns tópicos, como é o mundo, a história, os personagens, os gráficos, a jogabilidade, o som e a dificuldade. Então vamos começar com o mundo. Galera, vocês estão vendo de fundo que é um mundo bem bonito. O jogo se passa em Londres, na Inglaterra. E, cara, realmente, se você ver alguns filmes, algumas séries, alguns locais reais de Londres, você vai se sentir em Londres no game. Óbvio que tem todo esse negócio da Ubisoft, do mundo aberto, todo lugar que você vá, tem alguém querendo te matar, tem algum inimigo. Então, às vezes, a Ubisoft está deixando a desejar, nesses últimos anos, isso por causa desse aspecto. A Ubisoft sabe fazer mundos incríveis e lindos, porém, todo lugar é hostil, todo lugar tem alguém querendo te matar. E, às vezes, você perde um pouco da imersão naquele mundo. É uma Londres que é totalmente futurística, então tem hologramas em todos os lugares, tem drones em todos os lugares. E por aí vai. Eu não curto tanto vibe futurista em videogames, eu gosto mais de uma vibe antiga ou uma vibe atual, que é a minha preferida, tipo um GTA V, um Watch Dogs 1, que não era tão futurístico assim. O 2 também não, mas no Legion eles realmente abordaram. Tanto é que muitas pessoas falam que o Watch Dogs Legion não é o 3, tá? É um spin-off da saga. Então, provavelmente vai ter o Watch Dogs 3 com esse nome, 3. Aí sim vai ser uma continuação direta ao primeiro ou segundo jogo, sendo que o segundo nem é tanto uma continuação do primeiro. Mas dizem que o Legion é um spin-off. Bom, eu já vou jogar logo de cara aqui que, pra mim, esse aqui é o... Eu não vou falar pior, mas eu vou dizer o mais fraco Watch Dogs de toda a série até agora. Eu joguei os outros dois primeiros. Eu joguei o 1 no PlayStation 3 e o 2 no PlayStation 4 mesmo. E vou falar, pra mim, o 1 é o meu favorito, por ser o primeiro que eu joguei. Eu achei muito legal, eu gosto muito dessa temática de vingança. Pra mim, o Eden Pierce é um protagonista muito legal. O 2 teve muitos aspectos melhores em questão de gameplay, em questão de mundo, em questão do mundo, você vive e tudo mais. Mas o 1 eu ainda prefiro 1. Agora o Legion é o mais fraco em todos os aspectos. Talvez até na gameplay ele seja mais fraco, porque o 1 e o 2 tem gameplays de parkour e tudo mais, que eu acho bem mais legais de se ver. Então, eu acho que o mundo é esse, o mundo é bem vivo. Lembrando nessa análise aqui, eu não vou entrar em aspectos tão peculiares, tão pequenininhos, pequenos detalhes. Porque, como eu disse, eu queria gravar isso aqui logo depois de terminar, pra não deixar esfriar na minha cabeça o jogo inteiro. Então, acaba que eu não decorei todas as coisas que dão pra fazer. Mas, bom, basicamente você pode pegar pacotes na rua da Parcel Fox, que aí vão te dar alguns trabalhos. Você tem também alguns lugares para invadir e pegar pontos de tecnologia, que você aumenta as suas habilidades numa espécie de árvore de habilidades. Você tem alguns minigames como embaixadinha, assim, como a Inglaterra é o país do futebol ali, o país que criou o futebol. Tem todo esse negócio de você poder jogar futebol, que é o que vocês estão vendo aí de fundo agora. É o meu personagem batendo umas embaixadinhas com uma bola aleatória na rua. Temos também o jogo de dados, que é bem interessante. Lembra bastante de outros jogos. Eu fui tentar lembrar algum jogo que tinha jogo de dados, mas agora eu não consegui lembrar. Mas lembra bastante, não tem nada de mais. E eu acho que tudo mais é isso. Você pode beber nos bares da cidade. Então, eu acho que basicamente é isso que temos no nosso mundo. Como sempre, a Ubisoft fez um mundo incrível e bem explorável. Vamos dizer assim, vivo. Mas, pra mim, nada supera o mundo de Watch Dogs 2, que é muito vivo. Pra mim, ainda é o jogo de mundo aberto mais vivo da geração, por você poder conversar com qualquer NPC na rua e realmente trocar uma ideia. A pessoa te bate, a polícia vem prender ela e tudo mais. É bem legal. Bom, então vamos para o segundo tópico, que é a história. Galera, a história, como eu disse, é a mais fraca dentre os três. Ela demorou pra engrenar. Pra mim, eu vou dar um mini spoiler. Talvez não seja spoiler, mas muitas pessoas podem levar isso como spoiler. Para mim, Gabriel. A história só engrena no momento que a gente descobre o plot twist de Richard Malick e quem realmente é o vilão por trás da Sears. Isso não foi muito spoiler. Então, pra mim, o jogo só engrena nessa parte. Eu fiquei bem animado nessa parte, que tem todo um negócio de traição, reviravolta. Mas aí depois a Ubisoft caga e literalmente faz a mesma coisa no capítulo seguinte. Ela bota mais uma traição e tudo mais. Eu achei uma história bem fraca. Como eu disse, ela demora pra engrenar. Pra mim, engrenou ali nas últimas três, duas horas de jogo. O começo do jogo é bem legal, mas ali no meio você acha muito repetitivo, que é sempre a mesma coisa. Vai lá, hackeia, vão te atacar, você se destrói. Os drones eu achei muito chato, mas eu vou falar isso na dificuldade. E tudo mais. E, cara, vou ser bem sincero. O plot twist final do jogo, que é quando você descobre quem que é o Zero Day, que é o vilão principal do game. Isso não é spoiler, porque a gente conhece o Zero Day. No primeiro episódio, eu postei aqui o começo do jogo. No primeiro episódio a gente conhece quem que é. A gente sabe quem é o Zero Day, mas a gente não sabe quem tá por trás. E, cara, chegando pra descobrir quem era o Zero Day, eu já sabia. Então, mano, ficou bem broxante, porque era muito óbvio quem era o Zero Day, sabe? Se você jogou e não sabia quem era o Zero Day antes de descobrir quem era realmente o Zero Day, cara, eu acho que você não prestou muita atenção na história. Porque tava muito óbvio até pra quem não prestou atenção. Vamos falar, então, dos personagens. Vocês sabem que esse jogo, a Ubisoft trouxe uma nova mecânica, que é a mecânica de recrutar qualquer pessoa que você encontrar na rua. Então, qualquer pessoa que você encontrar na rua, você pode recrutar e ela se torna um membro jogável. Literalmente, qualquer pessoa que você vê na rua, você pode jogar. Isso ficou bem zoado, porque as dublagens ficaram bem repetitivas. Eu achei que... no começo parecia que não ia ficar, mas até algumas horas que você percebe que, pô, eu estou jogando com um personagem que está conversando com um NPC que tenha literalmente o mesmo dublador. Mas eu vou falar disso na parte do som. Então, os personagens são bem genéricos, porque são pessoas na rua, então eles não têm um polimento, aquela expressão famosa da Ubisoft. A Ubisoft, ela realmente não sabe trabalhar com expressão facial. Gráficos em cutscene, então, parece que eu estou jogando mesmo, porque a cutscene, o modelo dos personagens ficam bem feios. Temos o Nigel Cass, que é o vilão principal. A Mary Kelly, que ela é a líder do clã Kelly. Temos a Sky Larson, que é a vilã mais fraca do jogo, na minha opinião. Temos o Zero Day, que a gente descobre que é depois. E temos o tom famigerado Richard Malick, que a gente descobre que ele é o verdadeiro vilão por trás do Sears. Temos também o Bagley, que pra mim, ele é facilmente o melhor personagem desse jogo. E tudo mais. Agora vai um mini spoiler, então se você não quiser ouvir, pulei uns 20 segundinhos, uns 10 segundos, mas eu vou falar agora. Galera, a gente é obrigado a matar o Bagley, e eu fico muito triste, porque ele era um personagem muito legal, mas literalmente 10 minutos depois, sem motivo nenhum, ele reaparece como se nada tivesse acontecido. Sabe? Parece que a Ubisoft, ela mostrou que ela ia ter coragem de matar um personagem mais legal do jogo, mas aí ela estraga tudo, fazendo ele reviver sem motivo nenhum. Mas como a gente tem que continuar nesse mundo aberto, ela deu de qualquer jeito ali, pegou um roteirista de 5 anos e botou pra reviver o Bagley. E também temos a Sabine, que ela... Ela é uma personagem legal e tudo mais, mas ela não passa de a personagem que fica ali no microfone, como era aquela personagem feminina também do segundo game. Então vamos lá para os gráficos. Os gráficos vocês podem ver que são muito bonitos, eu estou jogando no PS4 Slim, no PS5 Xbox Series X e S, e no PC tem todo o negócio do Ray Tracing, então ficam bem mais bonitos, né? Mas no PS4 Slim, e no FAT provavelmente, e no Xbox One também são bem bonitos. Vamos para a jogabilidade. Na jogabilidade podemos correr, podemos agachar, podemos atirar. Lembrando que cada personagem tem suas armas, então temos as armas universais, que são as armas de choque, mas também temos personagens específicos, como assassinos profissionais, espiãs profissionais, que têm suas armas, que só eles têm. Então metralhadora, pistola, eu senti muita falta de mais armas, como o caso de uma escupeta de verdade, essência de choque, uma sniper, eu queria muito que tivesse sniper, mas a Ubisoft pecou muito nesses aspectos que eram essenciais. Então, temos todo o negócio de hackeamento que a gente tem desde o primeiro jogo, mas nesse jogo aqui a gente teve novas adições, como é o caso de vários drones, drones, drone terrestre, drone voador, drone que atira. Podemos hackear os caos, mandarem eles tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima, quanto para baixo, para baixo no caso é para frente e para trás, que é a ré e a aceleração. E também podemos hackear os inimigos para atrair e distrair eles. Também podemos usar as câmeras, que é o ponto forte do jogo. Ninguém sabe fazer câmera melhor que a Ubisoft, o Rainbow Six, o Watch Dogs, que o digam. Também temos armadilhas, mas como vocês podem estar vendo aí, eu estou num combate, é bem gostosinho o combate, vou ser sincero, é bem gostoso. Mas, basicamente, essa é a jogabilidade de Watch Dogs Legion. Como eu falei, eu não vou entrar em tantos aspectos, porque agora eu estou lembrando tudo de cabeça, né? Então vamos lá para o som, galera. O som ficou bem legal, os sons dos carros são bem legais, a música ficou bem mixada, as vozes, como eu disse, as dublagens são boas, porém todos os personagens têm a mesma voz. Então, cara, tem uns mil personagens dublados pelo dublador que fez o Johnny Depp, que é uma voz legal, mas chega a ser repetitiva. O Bagley, reciclaram ele no Watch Dogs 2, se eu não me engano ele fez o Ranch, pelo menos parece muito a voz do Ranch do Watch Dogs 2. Então, os recrutas, os NPCs genéricos, eles têm sempre a mesma voz, ok? É bem repetitiva, chega uma hora que cansa, às vezes você está conversando, parece que tem dois personagens com a mesma voz e aí fica bem zoadinho, né? Então, a Ubisoft, ela teve um puta de um trabalho, mas não foi aquelas coisas, né? Os sons das armas, os tiros também ficaram muito legais, e eu acho que no tudo mais, esses são os principais sons. No geral, ficou bem legal, mas em questão de dublagem ficou bem repetitiva. E por último, temos a dificuldade, galera. Eu joguei na dificuldade normal, e se você botar morte permanente, às vezes fica mais realista, que é uma morte permanente, no caso, se um agente morrer, ele morre pra sempre. Eu não botei isso pra poder jogar bem mais de boa. Porém, a dificuldade do jogo é simples, eu acho que em questões de ser difíceis, a Ubisoft exagerou muito botando, por exemplo, você está jogando contra os inimigos, como você está vendo aí, aí do nada vê uns drones e te ataca pelas costas, e eu achei bem ridículo. Mas, bom, galera, no tudo mais, é isso, a dificuldade foi bem simples. O jogo eu dou uma nota 8, nada demais, é um jogo ok. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe. Valeu, falou e até mais. Tamo junto, galera.